Para quem não conhece, nós temos 65 anos, somos uma empresa que a sede está em Campo Bom, Anin. Temos uma planta em Novo Hamburgo também, temos 11 plantas no Brasil e 7 plantas no exterior. Com 2.100 colaboradores. Aí a nossa geografia, nós temos uma operação na China também, que iniciou no ano passado, está cumprindo um ano agora em março, que é uma joint venture com a OriSol, que nós abrimos uma empresa lá na China, que se chama ArteSol. E aí as plantas produtivas também podem passar rápido, para a gente se deter no case. Essa aí para um pouquinho, a ArteCola, ela iniciou fazendo adesivo solvente para o mercado calçadista. Esse segmento calçadista, ele segue crescendo dentro do nosso portfólio de negócios. Hoje ele é o segundo segmento em termos de tamanho, apesar de ter taxas de crescimento importantes todos os anos. O nosso maior segmento hoje é o automotivo, tanto com laminados quanto adesivos para o segmento automotivo. Uma das estratégias da ArteCola foi diversificação de negócios, diversificação de mercados também. E a geografia também entre países, que vocês vão ver logo em seguida. Então, para crescer, como dizia o presidente há pouco, o Brasil tem suas dificuldades, como todos os países têm, e nós enfrentamos algumas. E para chegar nos 65 anos com saúde aí, crescendo, nós diversificamos os mercados, entrando em vários mercados, além do adesivo calçadista, que foi nosso primeiro produto. Fomos entrando em vários outros mercados, diversificando portfólio, diversificando geografia e negócios. Qual foi a lógica da internacionalização da ArteCola? E quando a gente para para falar de internacionalização, é importante falar também da lógica, porque sair exportando para vários países sem ter um objetivo aí e tudo. A ArteCola, ela é muito forte a parte de intenção estratégica. Nós temos planejamento estratégico há mais de 30 anos. E lá em 97, num evento de planejamento estratégico, a gente definiu que nós queríamos ser referência latino-americana. Só que na época nós não tínhamos nada fora do Brasil, nem uma loja fora do Brasil. A gente tinha só alguns representantes e aí começamos a abrir operações. Então, a gente colocou uma meta bem forte de crescimento, de internacionalização, e seguimos aí a nossa lógica de internacionalização. Também estava acontecendo uma consolidação de mercado em adesivos. Ou a gente comprava ou a gente, em algum momento, seria comprado. Então, nós decidimos ser um consolidador de mercado de adesivos aí também. E um outro ponto importante foi também, além da diluição de risco de mercados e produtos, o atendimento também a clientes globais. Nós atuamos com vários clientes globais, as marcas de calçados, esportivas, todas elas. A gente atua forte. E outros segmentos, como Nestlé, Ambev, Tigre, Nike, Reboque, e vários outros clientes aí do mercado, que têm plantas em vários países da América Latina, em vários países do mundo. No momento que você tem para oferecer para eles produção local, você tem uma vantagem competitiva. Aqui é um gráfico dos passos de internacionalização da Artecola. Nosso primeiro passo foi em 1963, com a abertura de uma empresa que se chamava Calçados Andarsa. Ela existe até hoje. Hoje o nome dela é Arteflex e ela está focada em calçado de segurança hoje. Nós reinventamos ela há uns 20 anos atrás. Na época, ela produzia calçados femininos e era 100% exportação essa empresa. Então, em 1963 foi o primeiro passo. Segundo passo foi uma viagem à Europa de um grupo de empresários. Aqui foi o primeiro grupo de empresários do Vale dos Sinos que foi para a Europa. E aí o nosso, na época, presidente, hoje o seu Renato, que é o presidente do Conselho de Administração, ele foi nesse grupo para a Europa e tomou um choque de civilização. Então, ele viu que o caminho da Artecola seria crescer, seria expandir, trabalhar forte a governança e crescer também para fora do Brasil. Isso foi um marco nosso na parte de internacionalização 72 com essa viagem. 83 foi a primeira parceria de tecnologia com uma empresa alemã chamada Renoflex. Essa parceria durou 30 anos. E a gente foi o primeiro marco de parceiro estratégico. 97, então, no ano que a gente definiu que queria ser referência latino-americana, naquele mesmo ano, em janeiro, foi planejamento estratégico. Em outubro, nós mandamos dois brasileiros para a Argentina, um comercial e um administrativo, e abrimos o primeiro centro de distribuição lá na Argentina. Começamos a exportar produtos do Brasil e revender lá na Argentina. Aí nós vimos em 2002 que nós abrimos outros centros de distribuição também em outros países. Em 2002, a gente resolveu fazer a primeira aquisição. Nós vimos que só com distribuição nós não íamos conseguir crescer. A gente chegou em um outro estágio em que a gente precisaria ter planta lá fora para poder ser relevante, ser um player relevante no mercado argentino. Aí nós compramos uma empresa no auge da crise argentina. A gente comprou uma empresa em 2002. E fomos muito felizes ali, entre altos e baixos que tem esse país, mas a gente conseguiu aprender a gerir em um mercado de crise. A gente sempre fala, o pessoal muitas vezes pergunta, como é que está a Argentina? Eu disse assim, eu não posso reclamar. É um mercado complicado de gerir, mas a gente aprendeu a gerir em mercado de crise. E se você souber cuidar do risco, existem também oportunidades. Mas existem alto risco e altas oportunidades. Então, você tem que ter uma gestão de risco muito forte para atuar em países com alto grau de risco. Então, iniciamos ali no azul com as exportações. Passamos para as parcerias, no início ali, parcerias tecnológicas. Depois as expansões físicas, abertura dos centros de distribuição e as aquisições. Quanto mais aqui para o meu lado, menor o grau de risco e menor o grau de envolvimento. Quanto mais para o lado de lá, aumenta o grau de risco e aumenta o grau de envolvimento. Aqui é um gráfico que mostra as nossas aquisições. Conta um pouquinho essa história que eu contei. Então, iniciando com os distribuidores e representantes aqui embaixo. O CD da Argentina em 97. CD no Chile e no México em 2001. Aquisição na Argentina em 2002. E aí nós fizemos uma aquisição no México. Aí foi um CD e depois nós fizemos um CD no Peru. Uma aquisição na Colômbia em 2004. Aí nós fizemos uma aquisição lá na Colômbia. Na época, a gente comprou uma empresa que tinha cinco sócios colombianos. E ficamos com dois sócios conosco. Porque era um momento ainda de insegurança, inclusive, pessoal aí na Colômbia. Na época, estava forte ainda a parte das guerrilhas e tudo. Então, a gente adotou o modelo de ter dois sócios colombianos para conhecer mais o mercado. E depois compramos a participação deles. E aí nós entramos em uma fase que a gente resolveu intensificar as aquisições. Porque nós vimos que a aquisição da Argentina e da Colômbia estavam dando frutos interessantes. E que a gente precisava intensificar essas aquisições. Então, em 2007, nós compramos quatro empresas. No Chile, na Argentina, no Peru e no México. Então, foram quatro compras no mesmo ano. E em 2008, a gente fez outra aquisição no México. Depois, nós fizemos a João Invento e CoriSol. Que foi no ano passado, em 2013. E nós adquirimos o controle do maior concorrente colombiano, ano passado também. Que é uma empresa que se chamava Pegatex. Ele é líder de mercado. E nós adquirimos o controle. Nós temos 55% dessa empresa. E o sócio colombiano permaneceu conosco. Que é uma empresa que tem 50 anos no mercado. Está na segunda geração. Muito bem estruturada. E em adesivos. Para quem conhece adesivos. O líder de mercado mundial é a Henkel. Detém 30% do mercado. E quase todos os países. E na parte de adesivo para retail. Não indústria. A Henkel é líder. Na Colômbia, um dos poucos países do mundo. Onde eles não são líderes. E quem é líder é a Pegatex Artecola. Que é o nome da empresa da fusão da Artecola com Pegatex. Nós somos líderes lá. E temos um share bem acima deles. E usufruímos a vantagem de ser líderes de mercado lá. Com todas essas aquisições. Quando a Artecola aqui saiu em 97. A gente não tinha nada fora do Brasil. E queria ser referência na América Latina. Hoje, na América Latina, nós já somos o terceiro. E estamos a meio ponto do segundo lugar de adesivos na América Latina. Somando o share de adesivos industrial. E adesivos para retail. Nós somos o quarto da América Latina. Então, a gente conseguiu passar de quem não tinha nada no exterior para ser o terceiro. E está muito perto do segundo lugar da América Latina. Nós somos a maior empresa de capital latino-americano de adesivos. Em termos de olhar de capital latino-americano. Que o líder é alemão e o segundo lugar é americano. E nós conseguimos toda essa trajetória aqui através das aquisições.